Bom pessoal, nesse vídeo eu vou falar pra vocês da poupança digital Caixa, é uma poupança muito prática aí. Todas as suas movimentações é feita pelo aplicativo, abertura também pelo aplicativo. Ela é um tipo de, é uma modalidade de poupança aí que é simplificada, então ela vai ter algumas limitações, como por exemplo aí a limitação de movimentação máxima mensal. Com esse tipo de poupança digital você pode movimentar apenas R$ 3.000,00. Essa movimentação aí é feita toda pelo aplicativo Caixa Tem, que você pode baixar aí no seu celular. Na sua loja Play Store, é um tipo de poupança digital que é isenta de tarifa de manutenção, você não paga nada pra manter esse tipo de conta. Você pode fazer dois saques por mês gratuitamente, você não tem custos aí, agora ela não funciona como uma poupança comum, tá? O que que acontece, por exemplo, se você ultrapassar aí o valor de R$ 3.000,00? Vamos supor que você depositou, você tem R$ 5.000,00 aí na sua conta poupança digital. E o que que vai acontecer com ela? Ela vai ser bloqueada. E infelizmente, essa modalidade de poupança não é o tipo que você consegue fazer o desbloqueio. Infelizmente, se isso acontecer, você vai ter que comparecer aí a uma agência Caixa pra efetuar o saque do seu dinheiro e encerrar a conta, tá? Você não vai poder ter mais acesso a essa poupança digital aí. Ela vai ser encerrada caso o seu saldo ultrapasse o limite. Então, é uma conta que oferece praticidade, é uma conta que vai te disponibilizar aí. Acesso ao cartão de débito também, você vai poder fazer pagamentos aí pela maquininha, é tudo feito online. Então, como eu falei, você vai poder fazer pagamentos, transferências, transações com utilização do cartão virtual de débito, que é muito fácil de gerar. Você pode fazer taques em vários terminais de autoatendimento e é econômica porque você não tem custo pra manter esse tipo de conta. Os serviços são gratuitos, tá? Então, se você quer abrir aí sua poupança digital Caixa, você tem que esperar um pouquinho porque ela tá sendo usada agora pro pessoal do auxílio emergencial. Mas assim que passar esse período, você vai conseguir abrir sua poupança digital Caixa e usufruir aí dos benefícios que ela oferece. Então é isso aí, espero ter esclarecido um pouco as dúvidas de vocês sobre a poupança social digital Caixa. Se te ajudei, não se esquece, se inscreve no canal.